A Thais Francisco de São Jorge do Oeste veio participar e buscar mais conhecimento e entender as experiências de outros municípios. A gente busca aprendizados que já estão sendo aplicados em outros municípios para a gente poder estar trazendo essas estratégias para o nosso próprio município. Então é uma troca de conhecimentos e de saberes. Isso que é importante, porque tudo isso soma com uma ideia aqui e outra ali. Sim, sim. E aí é a partir desse aprendizado que a gente vai poder criar projetos e fortalecer as políticas sociais também. Participaram da reunião descentralizada do Conselho Estadual de Assistência Social, representantes dos conselhos municipais da assistência social, além de gestores da área e secretários municipais da pasta, entre outros servidores. O Conselho Estadual decidiu fazer o encontro em Pato Branco para reunir os municípios do Sudoeste. Foram apresentados os avanços, as dificuldades, trocar experiências e o que pode ser feito quanto o Conselho Estadual. Esse olhar direcionado para a região, para entender que temos muitas dificuldades e avanços que são comuns, mas tem questões que são específicas da região. Então é interessante nós sempre estarmos próximos aos municípios para que a realidade dos municípios possam sempre estar nos alimentando as nossas ações enquanto Estado. Teve oficina diagnóstica dos problemas encontrados na região e quais as soluções podem ser implementadas no Estado e nos municípios. Em pós-reuniões nós fazemos toda uma avaliação de como foi o evento e do que a gente pode encaminhar durante o ano de 2025, inserir no nosso planejamento enquanto Conselho Estadual de Assistência Social. Por exemplo, nessa reunião aqui nós estamos discutindo, é um momento importante, sobre o cofinanciamento dos CRAS e CREAS para estruturar as condições de trabalho das unidades. Então o CEAS vai deliberar um recurso importante para ser investido em 166 municípios nas estruturas de CRAS e de CREAS. Então cada município tem um valor a ser recebido conforme estudo técnico realizado. O movimento dos usuários deve ser constante para atender a demanda de todos. Nós precisamos que o nosso direito de usuário seja defendido pelo usuário, seja também os direitos dos trabalhadores defendidos pelos trabalhadores e a única saída que tem é a participação desses usuários, desses trabalhadores, dessas entidades, nos conselhos municipais, porque é nos municípios que desempenha o trabalho voltado para a política de assistência e atendendo aqueles que mais necessitam, que são os usuários, conforme o artigo 203, 204, que diz que é para quem dessas pessoas necessita. Nós vamos pôr aí por baixo, no mínimo, uns 5 milhões de usuários a nível do Paraná, que a gente ainda, analisando, dá um pouco mais. E precisávamos fazer uma mobilização com esses usuários para que eles venham para lutar por uma política de assistência social mais fortalecida, que nós tenhamos mais recursos, que nós tenhamos mais estrutura. O fundador e coordenador do Fórum dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social do Estado do Paraná participou do encontro para apresentar as lacunas e defender os interesses do grupo. Devolver ao cidadão o exercício pleno das suas garantias frente ao controle social, frente à dignificação dos interesses coletivos e da dignificação dessas interfaces que se aplicam frente às políticas públicas aqui no Estado do Paraná. O termo usuário nada mais é do que as pessoas que utilizam, assim como tantas outras políticas, como água, habitação, luz, transporte público, são essas pessoas que utilizam, por meio das políticas públicas, os serviços públicos na área social.